Foram, em média, oito procedimentos por mês desde o início do serviço. As cirurgias cardíacas tiveram início no fim do mês de setembro de 2021 e com seis meses do serviço em funcionamento, os 50 procedimentos foram atingidos no último dia 5 de abril com pacientes do Sistema Único de Saúde de Formiga e outras cidades da região. De acordo com a Santa Casa, a equipe responsável conta com quatro cirurgiões cardiovasculares, os anestesiologistas, além de colaboradores da unidade, que são responsáveis pela instrumentação e circulação extracorpórea, que realizam, além das cirurgias cardíacas, os implantes de marca Passos. Os pacientes que realizaram as cirurgias vieram de 24 municípios do Centro-Oeste e Sul de Minas. De acordo com a coordenadora do bloco cirúrgico, Bruna Cristina, eles são pacientes do SUS que chegam na entidade pelo SUS Fácil, passam pela clínica médica e ficam na UTI um dia antes para a preparação. Vão para o bloco cirúrgico para operar e retornam para a UTI, ficando ali por alguns dias, conforme a necessidade de recuperação do paciente. Música Música Obrigado.